Adriano Júnior chegou a inteiraço nela, dominou, que pedalada é essa? Deu certo! Adriano Júnior levou pra linha de fundo, cruzou, raçante! Gol! De Caio Cunha, é do Cianorte! O Camuri ataque, Luiz Fernando fez o corte e tocou, Joderson deixou passar a finalização! Gol! De Rian, é do Cianorte! Vantagem depois do Azuris ter desperdiçado uma grande chance de empatar o jogo. E olha aí o Cianorte chegando de novo, Luiz Fernando dentro da área, bateu! Gol! Do Cianorte! Faz o terceiro gol! E ele que merecia o dele no jogo!